Pô, o treinamento já foi feito, né? Cheguei bem aí, acho que tô 100% lá lutar, tô com muita vontade de lutar, me sentindo forte, bem. É só perder um pouquinho do peso, mas faz parte, né? E a categoria tá muito dura, cara. Tem o Mike, que foi o atual campeão, tem o Celsinho, que é o tetra, tem o Lucas também, mas aí tô nessa briga aí também, treinei bastante. Fiz o treinamento correto, tô me sentindo bem e vim pra ser campeão. O apetite aí, tô com muita vontade de ser campeão e sábado vou estar dando o meu máximo aí pra buscar o meu objetivo aí. Tô focado já, já treinei há 12 anos já que eu venho treinando aí, de 3 anos focado já nesse mundial mesmo, tô 100% aí, quero ser campeão, tô com muita vontade de ser campeão.